O JC está de volta com a agenda esportiva. Neste fim de semana, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer retoma as caminhadas matinais de sábado, atividade que tem sido muito prestigiada na cidade. O primeiro evento da temporada do segundo semestre tem um percurso já conhecido pela maioria dos participantes. Caminhar faz um bem danado. Promove a queima de gordura. Então a pessoa que tem uma rotina, que caminha com frequência, no mínimo 3 a 4 vezes por semana, no mínimo 30 a 40 minutos por dia de caminhada, ela vai usufruir desses benefícios, principalmente a perda de peso. Por isso que muita gente utiliza da caminhada, uma maneira barata e saudável de se perder peso, de emagrecer. E nem precisa andar muito. Meia horinha por dia já oferece uma grande melhora na qualidade de vida. Eles acham que a caminhada é uma coisa simples e que muitas pessoas ainda acreditam que ela não possui, que ela não traz benefícios para o organismo das pessoas que praticam. Na verdade, a caminhada é a atividade mais comum e a mais indicada para a maioria das pessoas, porque ela é de fácil realização e todos podem praticá-la. Você não precisa nada muito grandioso e custo praticamente zero. Basta você ter um tênis apropriado para caminhar e sair andando. A CEMEL organiza todo mês uma caminhada. Em média, 200 pessoas participam do evento. Como todos os anos, há mais de sete anos, a CEMEL tem o objetivo, através do projeto Academia de Rua, a gente tem o objetivo de incentivar os praticantes de atividade física, seja ele qual for, a fazerem mais atividade ou uma atividade extra nos finais de semana. Então as caminhadas, as caminhadas rurais ou ecológicas, elas acontecem uma vez por mês. A próxima já está programada para este fim de semana. Já é uma caminhada conhecida dos praticantes, pessoal que costuma andar de bike, ou até mesmo a galera da corrida, costumam parar nesse local. É um local simples, mas muito convidativo. Ele tem todo o aparato para estar recebendo o pessoal, quando quer fazer um pit stop, alguma coisa nesse sentido. Se hidratar, ir ao banheiro, fazer um lanchinho. E uma paisagem maravilhosa. O evento é gratuito e todo mundo pode participar. Escolha um bom tênis e uma roupa leve e prepare-se para caminhar, cuidar da saúde e ter contato com a natureza. E qualquer pessoa pode participar, né? Crianças, jovens, adultos, idosos. Esse é um trajeto que tem a distância aproximada de 16 quilômetros, mas nada impede que uma pessoa que de repente queira estar começando, possa ir. Lembrando mais uma vez, a concentração será na Academia de Rua do bairro Santa Maria, com saída a partir das 7 da manhã. O retorno está previsto para 10h30 da manhã, com transporte gratuito.